A questão de que nós sofremos, a pergunta, desde o início, é que a questão de que mas a percepção era que como aação é um prioridade de que quando a empresa era para a saúde, quando a cidade tinha visto que o que tinha visto foi feito com esse empresas e acho que eu estou vivenciado com algumas abordações das ferramentas. Onde você vai me seguir? 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 Isso é digital, batista, que são uma situação cultural, sociedade, como é que a gente vai entender o mundo, como é que a gente vai entender o mundo, e eu acho que as pessoas não estão bem a sua mente, mas é o que eu tenho que fazer. Mas é o que é que a gente faz. E o que a gente tem que jogar um pouco mais... muito mais... e agora é o começo da área, dentro das estruturas, como uma cenagem que tem uma grande mudança. E se a coragem é circular, não se tem porque nós estamos aqui sobre a ideia, e aí está aí o povo, mas não é? Ou seja, nós temos mudanças, e seja, na verdade, hoje, a gente se compara e se as mudanças do mundo que as mudanças fossem nessas eras, e eu acho que está ali, mas... mas, e ela não é triste, ela veio cansada de coisa maior, ela era gostada, não tem que esperar isso, tem que ter feito, de ponto a não ser, quase perto de um ponto, e aí não sei, é uma técnica do momento, nos últimos anos, e cansar mais da minha vida final, a minha voz não precisa colocar no início da noite em pé, talvez você já descansei, mas não existem, mas não existe, eu percebo que eu tenho que falar se não é bom, e eu vou deixar a minha voz é a minha voz, e não dos meus anos maiores, mas talvez isso esteja realmente fora do nosso corpo, da minha voz, e da minha voz. Nada do nosso corpo, não sei, mas também não tem, forno, mas eu não vou rodar esse motivo de isso em poucaço, mas eu não estou falando, essas coisas não significantes, não estou falando, mas eu não posso falar uma mulher na minha vida, que eu disse, a outra pessoa, O que é que é que foi? . Depois a pessoa tenha que contribuir, a questão dela não era mais importante ler essa gente, elas se criam todo o mundo na parte, né, a gente tem uma diversão, fazendo uma samplara, mas alguns detalhes da harina, de uma situação diferencial, no que eu conclui, a ideia de uma coisa mais fundamental, sabe, nós não sou chamada de cabelos de sistema, entendeu? Tinha barcos de droga, hay cabelo de droga, tinha coro de droga, e quem aquele cabelo eu tinha que fazer tudo a parte, tinha que fazer tudo a parte, né, e aí, cheguei a toa lá na final, e aí eu me colocou o quê, sempre é o que eu faço, aí o cara me colocou o cinto, se eu tava aqui, aí eu falei, o quê? Aí eu falei, o quê? Aí eu, eu tive casecedости, viu? Aí, durante o que for, eu me solicitei, de ferram bleu, só que, então, vão, então, assim, enfrejaram as questões encostadas, né, depois eu E aí tem um batismo anti-patismo que ele não tomou um barco de português. Que ele não sabe disso, ele não se mandou mais muito tempo, era mais ruim. E aí, o cara continua assim, espera aí, aí ele fica limitado, aí ele está vindo para a gente, ele dizia, ele dizia, não é? Ele fala, não é? É que você não dá essa versão que você não dá para colocar no meio da vida, Não, 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 não. e o tempo, 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 antes que eu vou iniciar, e dá prazer em cada um, mas tem esse regime, os mais, os destaque não a gente fala quando a nossa não dar vista em que a gente está na sua vida. A nossa história é o seguinte, né, vamos começar a ir ao mesmo tempo. Só que nós deixamos a nossa 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 história, a gente que nos estávamos querendo falar, sei lá, eles, por exemplo, nós fazemos um período de quizás, de história, fazemos a nossa história, nós vamos lá, 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 vamos lá. Então, eles estão em um time de viver, e eu tenho um time de viver no mundo. O que é aquilo que a gente ordenou é que não a gente é, a gente a gente, a gente, o que a gente assuminga a gente STUMS, a gente não é a peibiota, a gente tem que precisar matar a nossa história. A gente diz, os vários dos políticos, esses políticos, se isso era política na Argentina, e a gente também sabe que não funcionava muito tempo. que nos podem fazer o caminho só para os outros, os lugares. E é o que nós somos, nós vamos falar do que não existe o que é. Mas eles tudo têm uma coisa que eu pareço. E como eu estava ali no Brasil, eu me e o para o Brasil. Eu falo lá, 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 eu falo lá. Eu falo lá, eu falo lá, eu falo lá, eu falo lá, eu falo lá. Eles estão me sentando lá, eu falo lá. Agora eu falo lá, o resto é só mais nada. Isto é por isso. Obrigado. O que é o que é o que é o que é o Brasil? O que é o que é o Brasil? O que é o Brasil? a questão de manter o pensamento e ser mais do que o seu Estado, que está no direito, que a gente garante o direito, que a gente vai causar a guerra, vai ser mais, sei lá, a cada um dos problemas mais democráticos, ainda ali é mais democráticos, mas na parte vem o mundo. A outra coisa que acontece, que não podia acontecer, isso já é o princípio. Há três instituições que colocam o que isso é o Estado, que é bem difícil para você, mas ele faz as instituições, para você meditar o meio que você não pode fazer, é esse discurso chamado do Código, porque ele não existe. Porque é legal, é uma instituição legal, vai lá dentro do que você tem um ponto de atraso, então na hora de uma instituição fazendo um Código, é contra a lei, para a lei, porque ela tem uma instituição particular, porque é uma instituição legal, porque é uma instituição legal para não se organizar, porque é um público que não tem problema, mas, então, a gente tem que pensar em inglês, com uma instituição legal para quem Então, é que eles não estão abrindo o amigo, e é como uma construção. Eu sou preocupado em relação a loja do que ele fez hoje, mas eu sou, enfim, que a gente queria mecanismo do verdadeiro. Então, eu diria que eles estão juntando, então, a gente está articulando, para você sair com o recurso do trabalho. Com a experiência, agora eu vou gravar, mas eu falo, olha, já vai ficar muito forte. Isso vai ficar diferente de vocês, mas é a existência de poder observar, de que você tem que descreditar? E aí, eu vi o cara e falei, e aí, a partir de hoje eu sou uma condição. O cara, desde que eu tenho 20 anos, e a partir de agora eu fiz uma condição, que é que só posso ter que ter que poder. Eu sou o cara que deu a hora, eu não sei, é que é uma condição, é que eu tenho que ter que ter que ter que ter que ter. Eu tenho que ter que ter que ter que ter que ter. E agora eu vou te trazer, é que eu tenho que ter que ter que ter que ter que ter que ter. E aí eu tenho que ter que ter que ter. En la shed deさん que está fazendo, tá! Ou é que eu preciso ter que ter puxas! horas se eu não 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 é verdade, mas não é verdade. Não é verdade. Não é verdade, não é verdade. Não é verdade, mas... Eu acho que é só que eu falo aqui, mas eu acho que a gente tem que fazer um problema. Eu acho que é muito bom. Eu acho que é muito bom quando a gente fala isso também. É isso aí, não é? É isso aí. 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 É isso aí.